Olha pra mim Jesus, olha pra mim de novo, você morreu na cruz, para salvar meu povo. Senhor, olha pra mim Jesus, que é sacrifício menor, eu peço a ti porque sei Senhor, eu sei que tu és o maior. Eu peço a ti porque sei Senhor, eu sei que tu és o maior. Olha pra mim Jesus, não deixe eu andar sozinho, você com a sua luz, aponta o meu caminho. Olha pra mim Jesus, que é sacrifício menor, eu peço a ti porque sei Senhor, eu sei que tu és o maior. Olha pra mim Jesus, olha pra mim de novo, você morreu na cruz, para salvar meu povo. Olha pra mim Jesus, que é sacrifício menor, eu peço a ti porque sei Senhor, eu sei que tu és o maior. Olha pra mim Jesus, não deixe eu andar sozinho, você com a sua luz, aponta o meu caminho. Olha pra mim Jesus, que é sacrifício menor, eu peço a ti porque sei Senhor, eu sei que tu és o maior. Eu peço a ti porque sei Senhor, eu peço a ti porque sei Senhor, eu sei que tu és o maior. Eu peço a ti porque sei Senhor, eu peço a ti porque sei Senhor, eu peço a ti porque sei. Obrigado.